Música O Ligue 132, que é a central de atendimento sob drogas do Ministério da Justiça, atendeu 20 mil casos só este ano. A cocaína e seus derivados, como o crack, por exemplo, representam 39% dos atendimentos realizados até novembro. Desde o ano passado, inclusive, a cocaína é a droga mais questionada no serviço. O estado com o maior número de chamadas foi São Paulo, seguido de Rio Grande do Sul e depois Rio de Janeiro. De Brasília, Leandro Alarcon. Música Música